Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar te ensinando como que você cria a chave de API pra você colocar no plugin Fast Gen. Esse mesmo passo a passo dá pra você utilizar em vários outros tipos de plugin que necessite ali um API do OpenEye, né? Que é aí o do mesmo dono do chat GPT. Vou estar deixando o link aqui abaixo do site oficial, você vai cair dentro dessa tela aqui, que é direto aqui do OpenEye. Você vai clicar aqui em inscreva-se e ele vai pedir pra você criar aqui a sua conta. Você vai colocar um e-mail, continuar e vai pedir ali alguns dados seus. O número do seu celular também ele vai pedir pra fazer uma verificação. Você pode também fazer aqui, ó, diretamente com o seu login do Google, né? Se você tiver ali um Gmail, então você pode fazer aqui também do Microsoft ou da Apple. Então você criando a sua conta, você vai ter acesso ali dentro da OpenEye. Eu vou abrir aqui a minha conta. Você vai ter acesso a uma conta tipo essa daqui, ó, com várias funcionalidades aqui. Primeiramente, você vai vir aqui nessa engrenagem e você vai procurar aqui, ó, bilíngue. Aqui é onde você vai colocar o crédito dentro da OpenEye. É como se fosse um celular, você tem que recarregar pra estar utilizando ali. Então você vai vir aqui, ó, em adicionar crédito. Aqui embaixo o seu vai estar zerado aqui, ó. Eu tenho nesse meu aqui, 4 dólares e 32 centavos de dólar. Então você vai clicar aqui, ó, adicionar ou aqui, ó, em método de pagamento. E aqui, ó, você vai colocar o valor que você quer adicionar. Por exemplo, aqui, ó, o mínimo é 5 dólares. Então, quanto mais colocar mais vai demorar acabar. Então fica aí ao seu critério. O mínimo é 5 dólares. Se você quiser colocar 10 dólares, 20 dólares, fica aí ao seu critério. Lembrando que pra você criar os webstores utilizando o Fast Gen, ele gasta ali quando você utiliza o chat EPT 3.5, ele gasta em média 3 centavos de dólar. Já você pegando ali o chat EPT 4, né, que ele traz uma qualidade melhor de texto, né, traz ali uma escrita melhor, ele acaba gastando entre 4 a 5 centavos de dólar. Aqui, ó, você vai clicar aqui embaixo, adicionar um método de pagamento. Aqui você vai colocar o seu cartão, o nome do cartão, tudo certinho aqui, ó, o endereço, né, o seu país, tudo certinho, né, aqui o CEP e aqui a sua cidade, né. Então aqui você seleciona aqui, ó, você pode traduzir também com o botão direito do mouse pra ficar melhor de você entender, ó. Nome do cartão, país, endereço, cidade, aqui é o CEP e aqui o estado. E você coloca aqui, definir como forma de pagamento padrão e adicionar forma de pagamento. Então aqui, como eu já coloquei no meu, ele já tem. Aí quando você clica aqui, ó, o seu cartão vai ficar aparecendo aqui embaixo, já adicionado, e aqui você escolhe a quantidade. Basta você clicar aqui em continuar e ele vai fazer a adição do crédito aqui dentro da OpenAI. Tá aqui, ó, o meu crédito. Então aqui é bem simples. Aqui, ó, em uses, aqui, ó, que é em uso, quando você clicar aqui vai ficar aparecendo os valores que você vai ficar gastando. Então, ó, nessa conta minha, eu tenho várias contas aqui em alguns outros e-mails, eu deixo separado por questão de organização mesmo aqui minha. Então aqui, ó, por exemplo, ó, eu gastei aqui 5 centavos de dólar utilizando o ChatGPT Turbo GPT 3.5, né? Então, se eu não me engano, aqui eu criei dois nesse dia aqui. Já nesse daqui, ó, eu criei só um no ChatGPT 4. Então ele já gastou 4 centavos de dólar. Então quando você for utilizando lá dentro do plugin, você pode vir aqui e você tá olhando se tá gastando tudo certinho aqui. Mas, geralmente, pessoal, você gasta muito pouco. Então, você pode fazer muitos webstores e quando você vir a olhar, você vai ter gastado aí uma mixaria, né? Então agora vamos, é, eu queria mostrar pra vocês aqui, que é o painel onde você vê o quanto você gasta. E vamos agora criar a chave de API. Você vai vir aqui, ó, depois de ter recarregado, colocado o crédito, você vem aqui em chave de API, tá? Lembrando, pessoal, que ali nos cartões é bom você utilizar um cartão internacional. Por exemplo, ali o do C6 Bank, o do Nubank também já deu certo, eu já utilizei. PagSeguro também dá pra você utilizar. Se o seu cartão tiver ali a forma de compras online internacional, dá super certo pra você fazer essa adição de crédito, tá, pessoal? Então é meio que ele pega o crédito do cartão e joga aqui pra dentro. Aí aqui, ó, eu tenho, nesse daqui, 4 chaves de API, né? Que são de 4 sites meus. Você vai clicar aqui, ó, criar uma nova chave. Aqui você pode colocar, por exemplo, o nome do seu site, pra ficar melhor de você identificar. Deixa aqui mesmo, você, projeto padrão, não precisa mexer, deixa aqui. Criar uma chave. Aqui agora ele vai criar a sua chave de API. Pronto, já criou. Basta você copiar e ir agora lá dentro do seu WordPress. Vamos aqui, ó. Nesse meu WordPress ainda não tem o plugin do Fast Gen. Então eu vou instalar aqui com vocês. Quando você compra o plugin, você vai receber o acesso a uma área de membros pra você baixar o arquivo do plugin. Então você vai vir, vai clicar em plugins, adicionar o novo plugin, ó. Clica aqui. E aqui você vai clicar de novo, que é pra você pegar o arquivo lá dentro do seu computador, ó. Enviar plugin. Aqui você vai pegar dentro do computador, ó. Aqui eu peguei o meu, ó, Fast Gen 1.0 e instalar agora. Aí você clica em ativar, ó, e ele vai aparecer aqui, ó, Fast Gen. Você vai clicar nele aqui, ó. Vai rolar aqui pra baixo, ó. E aqui você vai inserir o código de API que você acabou de copiar. E aqui você vai escolher entre os modelos. Lembrando, o 3.5 vai gastar menos e o 4 gasta um pouco mais, só que a qualidade é muito melhor. Então eu geralmente utilizo o 4 em alguns projetos grandes meus aqui, porque ele traz uma qualidade melhor. Mas no 3.5, se você quiser economizar um pouco, dá pra você fazer também bons webstores. Então aqui você vai colar a chave de API. É um código bem grande, com vários números. Você vai clicar em salvar as alterações. E pronto. Quando você for agora no Fast Web Stories aqui, ó, e clicar aqui, ó, pra adicionar um novo post, ele já vai estar aqui dentro, ó. Tá aqui, ó, Fast Gen. Aí aqui, basta você colocar a palavra-chave que você quer. É, você adicionar as imagens aqui em mídia. E você clica aqui em adicionar. E você seleciona essas imagens que você quer colocar ali no seu webstores. Por exemplo, ó, vamos colocar aqui 5 imagens. Ele já puxa os códigos das imagens pra cá, ó. Vamos colocar aqui só como exemplo. É, por exemplo, como fazer um bolo de cenoura passo a passo. Então aqui eu quero em português. Vou clicar aqui em gerar o conteúdo. Ele vai gerar. Geralmente, quando você coloca ali no 4, no chat EPT4, como ele traz uma qualidade melhor, às vezes ele demora um pouquinho mais, tá? Mas não demora muito. Vamos aguardar aqui ele fazer. Pronto. E aqui ele já trouxe pra mim, ó. Descubra o segredo de um bolo de cenoura perfeito. Aí ele traz aqui, ó, a descrição, já tudo certo. Ele já embute aqui, ó, as imagens, tá? Esses códigos aqui são das imagens, ó. Escolha a farinha, o segredo do fermento, cenoura, equilíbrio. Então, quanto melhor for a palavra-chave, mais específica que você coloque, melhor é pra criação do conteúdo aqui, tá? Então sempre foque numa boa palavra-chave aí pra você escolher aqui a criação do conteúdo. Agora você vai selecionar aqui e criar uma categoria relacionada ao seu webstores. Logo aqui embaixo você vai colocar uma imagem de destaque. Eu vou colocar aqui qualquer uma. Tô utilizando aqui só como exemplo mesmo. Vou colocar aqui... Deixa eu colocar essa imagem aqui, ó. Imagem destacada. Aí aqui, ó, você vai descer aqui. Aqui você pode mexer no tema, mudar as cores do tema. Então tem várias opções aqui, ó, pra você mudar. Aqui você pode colocar formulário de captura. E aqui embaixo você pode colocar botões pra você direcionar as pessoas de dentro do webstores pra dentro do seu blog. Então, por exemplo aqui, visite nosso blog. Você pode direcionar também pra vender um produto, pra uma página de vendas, tá? Aí aqui, ó, todas as páginas ou então em uma página. Aqui embaixo não precisa você colocar, né? As imagens, porque o Fast Gen, ele já traz isso daqui embutido já aqui dentro do conteúdo. Agora basta que você venha e clique em publicar. E o seu webstore já vai estar pronto, né? Publicado aí tudo certinho. Então o passo a passo é bem simples e fácil, como vocês viram. Cria a sua conta ali na OpenAI. Cria a chave de API. Adiciona crédito. Depois copia lá. Instala aqui o plugin no seu blog. E depois você coloca ali, né? A chave de API. Escolhe se quer no conteúdo ali do chat EPT4 ou no 3.5. Se, por exemplo, você quiser utilizar o 4. Fazer, por exemplo, 10 webstores no 4. Depois quiser mudar pro 3.5. É só você voltar aqui em configurações. Fazer a alteração lá pro 3.5. E salvar que vai dar tudo certo. Não precisa mudar a chave de API. Então, ali dentro da sua conta da OpenAI. Você pode adicionar várias outras chaves de API. Pra você utilizar em vários outros sites seus. Então, basta você ir criando outras chaves de APIs ali. E ir colocando em sites novos que você queira a vir utilizar. Então, aqui ó. Ele já postou. Vamos ver aqui ó. V post. E aqui ele já vai ter criado o meu webstore. Isso aqui ó. Então, ó. Tudo certinho com as imagens. Lembrando que essas imagens estão com qualidade ruins. Porque eu coloquei as imagens que já estavam ali. Mas você criando umas imagens bem legais. Eu vou estar deixando aqui na tela a dimensão correta. Que você deve fazer no Canva. Das imagens. Vou estar deixando aqui na tela. Então, você faz todas as imagens nesse mesmo padrão. Pra você ficar com uma alta definição. E ficar aí com as imagens em boa qualidade. Então, era isso que eu tinha pra ensinar pra vocês pessoal. Então, segue todo esse passo a passo. Espero que você tenha aprendido, né. Criar a chave de API aí na OpenAI. Pra você colocar aí no Fast Gen, né. Que é um plugin complementar. Que adiciona funcionalidade ali no Fast Web Store. Espero que você tenha gostado. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí